Bom dia, Sessuano! No nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre ortografia. Lá no caderno de atividades de vocês, na página 33, nós vamos visualizar aí qual o sentido da palavra ortografia e qual é a importância desse assunto dentro de língua portuguesa. E aí nós vamos ver algumas situações importantes lá na página 33 do nosso caderno. Relacionados à ortografia. Primeira coisa que nós vamos fazer aí é pegarmos o marcatexto e passarmos aqui, exatamente no significado de ortografia. O que significa isso? Relativa à grafia correta das palavras, ou seja, a forma de escrever. Então nós vamos destacar, então, essa informação aqui, que fala exatamente de como escrever as palavras. Logo em seguida, nós temos aqui algumas dicas que vão nos ajudar a escrever de maneira correta. Quantas vezes aí, escrevendo uma resposta de um exercício, ou até mesmo produzindo um texto, surgiu uma dúvida. Eu escrevo aquela palavra, será que é com S? Será que é com C cedilha, 2S, Z? Porque muitas pessoas têm dificuldades, às vezes, em escrever determinadas palavras. E como que nós podemos, então, fazer para isso diminuir? Ou seja, eu não ter tanta dificuldade na hora de escrever. Nós temos aí algumas dicas, né? Para que as pessoas melhorem exatamente a forma de escrever. E nós vamos ver aqui, ó, ler com frequência é muito importante. Todo mundo que lê bastante tem facilidade na escrita. Por que isso? Porque quando você está lendo, você tem contato com muitas palavras. E aí você começa a sempre estar visualizando a escrita de cada uma. E aí, provavelmente, quando você tiver que escrever, você vai lembrar daquele texto que você leu, daquele livro que você estava lendo. Ah, eu lembro, lá no texto tinha aquela palavra, então eu sei exatamente como escrevê-la corretamente. Então, ó, quem lê bastante, com certeza amplia o seu vocabulário, porque ele tem contato ali o tempo inteiro com palavras, palavras conhecidas e palavras novas. Ele amplia esse vocabulário e isso vai facilitar exatamente na hora que ele for escrever. E outra coisa, a prática da escrita, ela é muito importante também. Para que você escreva corretamente, até a sua letra também. Quando você pratica a escrita, ela vai melhorando. Então, nós temos aí duas dicas importantes, ó. Ler com frequência e praticar a escrita. Isso, por exemplo, lá numa determinada situação, no exercício. Ah, eu estou com dúvida em relação a uma palavra. Se for uma palavra que permita você usar o dicionário, é um outro recurso que você tem aí. Lá no nosso dicionário, nós vamos observar que, às vezes, com a mesma palavra, nós temos vários significados. Mas, como nós estamos falando agora de ortografia, Na ortografia, o que eu vou visualizar no dicionário é a forma de escrita da palavra. Se for para trabalhar sentidos, aí nós vamos ver a questão dos sinônimos, né? Antônimos, se for, ou seja, se estiver pedindo sentido contrário. Então, a ortografia está ligada à grafia correta das palavras. O que é que é a grafia? É a escrita. E aí vocês vão marcar para mim essas dicas aqui que são importantes para que você escreva corretamente. Ler com frequência, praticar a escrita habitualmente e consultar o dicionário quando você tiver dúvida. E outra, pessoal, isso acontece muito em atividades que, às vezes, você tem o texto de referência ali e você vai tirar, às vezes, a resposta do texto. Algumas pessoas, quando vão transcrever isso para a resposta, fazem de uma forma, às vezes, com falta de atenção e escrevem a palavra errada, sendo que ela está lá no texto. Então, fica aí uma outra dica. Quando vocês forem utilizar respostas tiradas de texto, igual, por exemplo, né? Aparece lá na pergunta, justifique sua resposta com o trecho do texto. Não tem como a pessoa escrever errado embaixo, porque ela tem um texto de referência em si. Então, tem que ficar atento a isso aí. Às vezes, a palavra está na própria pergunta e a pessoa escreve errado embaixo. Então, a atenção na escrita é muito importante. Então, eu tenho que ler com atenção, visualizar a grafia da palavra e depois usá-la corretamente. Então, nós temos, então, o conceito de ortografia, algumas dicas de como você vai melhorar a sua escrita. E outra aqui, ó. Atenção! É preciso conhecer as regras ortográficas da língua portuguesa, mas deve-se ter em mente que há palavras que não seguem as regras. Ou seja, como que o mundo pode, então, compreender certas palavras se não há regras para elas? Então, aí vem a questão do hábito de ler com frequência, porque aí, a partir desse contato com a leitura, eu estou ampliando o meu vocabulário. Porque eu começo a visualizar e aí eu começo a escrever corretamente. Eu vou dar um exemplo para vocês de fonema, que é som, e a grafia, que é escrita. Quando se fala a palavra casa, por exemplo, todos nós aqui já sabemos que a palavra casa, escrita, ou seja, na ortografia, ela é escrita com S. Mas vocês já pensaram aí no som que ela produz? Essa letra, ela produz o som de Z. Inclusive, até o C, usado no início da palavra, o som dele é de K. Então, foneticamente, as letras produzem um som e, graficamente, eu escrevo com outras letras. Como, por exemplo, nós vimos o caso da palavra casa. Nós já sabemos que casa é escrita com S, porque nós já vimos essa palavra aí várias vezes, é uma palavra simples. E eu já sei que é escrita com S, porque eu já li várias vezes, eu já escrevi várias vezes. Mas, quando eu falo, o sonho é dizer. Talvez uma criança, lá no início da alfabetização, ela vai colocar com Z, porque ela vai associar o som, e aí o som com a letra. Como tem o som de Z, ela está aprendendo, né? Ela está começando a ter contato com a escrita, ela pode colocar com Z. Vocês, hoje, já não podem mais fazer isso. Então, nós temos que ter muita atenção na hora da leitura, porque, às vezes, a palavra está ali na minha frente e eu escrevo ela errada na minha resposta. Então, nós vamos ver aí, ó, algumas situações de escrita de palavras. Olhem só. Nós temos aqui a escrita com C cidílica, vocês têm aí logo abaixo na página 33. E aí diz assim, palavras derivadas de vocábulos terminados em. O que é uma palavra derivada? É uma palavra que é formada a partir de outra. E nós chamamos de palavra primitiva. Então, olhem só as terminações aqui, ó. Tô, tor e tivo. Então, eu tenho aqui, ó, canto, infrator e relativo. Essas são as palavras primitivas e essas daqui são as derivadas. Inclusive, eu gostaria que vocês fizessem essa anotação agora aqui. Nessa coluna aqui, vocês vão passar o marca-texto para mim. Em canção, infração e relação. Vão fazer uma setinha aqui no meio e vão escrever do lado. Palavras derivadas. Ok? Vou repetir. Marca-texto aqui nas três palavras. Uma setinha aqui no meio e ao lado palavras derivadas. E aqui em cima, vocês vão escrever primitivas. Então, eu tenho aqui palavras derivadas de outras palavras. E que, ao fazer a derivação, nós já até estudamos isso lá no processo de formação de palavras. Eu usei, ó, o C-cidilha na minha ortografia. Ok? Então, primeira coluna primitivas. Segunda coluna derivadas. Continuando aqui, ó, nós estamos vendo toda a ortografia com o C-cidilha. Substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados. Ó, mais uma vez aqui, a palavra derivados. Então, nós vamos ter aqui a terminação ter. Então, eu tenho aqui a palavra primitiva e a palavra derivada. Ou seja, a manutenção derivou de manter. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vão escrever aqui pra mim primitiva e aqui do lado derivada. Ou seja, essa palavra aqui surgiu depois, a partir dessa daqui, ó. Manteia. Então, a palavra primitiva é a primeira palavra. Derivada é aquela que surge da palavra primitiva. Uma regrinha aqui, ó. Quando eu for usar essa terminação aqui, nós vamos ter a derivação de verbos. E tinha uma terminação R no final. E aí, eu tirei o R e coloquei são. A aclamar é a palavra primitiva. E a aclamação é a palavra derivada. Então, reparem aqui, ó. Que nós temos terminações como tor, tivo, tensão. E o R e são retirados. E as palavras derivadas delas, nós usamos na nossa escrita, o C e sigilha. Então, reparem aqui, ó. Que você vai ter uma palavra de origem pra que você forme uma nova palavra. E essas novas palavras, na escrita, nós utilizamos aí o C e sigilha. Fácil, é só prestar bastante atenção aí na palavra primitiva e naquela que você vai derivar. E aí, você vai usar essa ortografia. Lembrando que o nosso capítulo, que está em cima, no pochila, ele fala do C e sigilha, do S e dos dois S. Então, nós já vimos aqui na página 33, a primeira parte aqui, que é a com C e sigilha. E aí, depois, nós vamos aqui dar continuidade no próximo, na próxima página aí, que é a página 34. E nós temos aqui, ó. A escrita com S e com SS. Por quê? Quando se fala em fonema, e eu gostaria que vocês até anotassem pra mim aqui, ó. Aqui em cima, pode ser, ó. Se escrevam aí, por favor. Fonema, dois pontos. Som. E depois passem o marca-texto pra mim. Porque, às vezes, o som é diferente da letra na escrita, tá? Então, repetindo aqui em cima, fonema, dois pontos. Som. Passou o marca-texto. Nós vamos dar continuidade aqui ao lado. Ó, reparem que nós estamos trabalhando sempre com o conceito de palavras derivadas. E nós já sabemos que vem de uma outra palavra. E aqui, ó, ele deu exemplos de terminações, como compreender, expandir, inverter, divertir. Ó, todos são verbos, tá? Todos terminados com R. E aí, agora, presta atenção, ó. Quando eu fiz a palavra derivada, a minha escrita aqui agora já foi com S, ó. Compreender virou compreensão. Expandir, expansão. Inverter, inversão. Inverter, divertir, diversão. Aqui estão as minhas palavras derivadas de verbos com essas terminações aqui. Reparem que no exercício anterior foi colocado só a letra R. Agora, aqui, ó, nós temos os finais, certo? Ó, N, D, R, U, N, D, I, R, U, E, U, T, U, E e U, R, tá vendo? Ó, essas terminações aqui. E aí, quando eu faço a derivação, a minha ortografia será com S nesse caso. Mais um exemplo aqui, ó, correr, discorrer. Já é uma palavra derivada dessa daqui, ó. Pelir, ó, a terminação correr e pelir, ó. Discorrer vem e vira discurso. Pelir, expelir, expulsão. Ok. Então, olha só. Toda essa parte de ortografia aqui, dessas palavras derivadas, vocês estão utilizando agora a letra S para escrevê-las. Então, eu tenho que verificar a minha palavra primitiva para, ao construir a palavra derivada, eu preste bastante atenção aí nessa ortografia para eu não ter o risco de escrever uma palavra errada, trocar as letras. E aqui nós temos, ó, S, S. Nós temos aí, mais uma vez, o conceito, né? Reparem que os verbos o tempo inteiro estão aparecendo aqui. Todas as palavras primitivas que nós estamos vendo aqui desde o primeiro momento são verbos, que é uma classe gramatical que nós já estudamos. E aqui, olha só o que acontece. As palavras derivadas desses verbos, dependendo do verbo, né, que vai dar origem a essa palavra derivada, a minha ortografia vai variar em cedilha, o S ou os dois S. Então, eu tenho que observar bastante qual é a palavra aqui que vai trazer para mim a orientação de uma palavra primitiva. Uma vez aqui, ó, nós temos outros verbos como agredir, permitir, imprimir, remeter e conceder. Todos os verbos terminados aqui, ó, com R, mas sem essas terminações aqui, porque eu não posso olhar só o R no final. Então, de agredir, eu vou fazer o quê? Agressão, que é a derivada. E aí eu vou usar dois S, porque se eu usasse um S só, ficaria agressão. Permissão, a mesma coisa. Eu vou utilizar os dois S aí na palavra derivada, porque se eu retirar e usar um S só, por exemplo, eu vou ter o som de Z. E assim sucessivamente, ó, agressão, permissão, impressão, remissão e concessão. Olha aqui os superlativos sintéticos que nós estudamos lá no grau do adjetivo, ó. Lindíssimo, belíssima, felicíssimo e fortíssimo. Olha os dois S presentes aqui. Nós já vimos isso lá na parte de grau do adjetivo. E palavras compostas em que se dobra o S, ó. Mini mais saia. Mini saia. Acrescentei um S aqui. Anti social. Anti mais social. Formou anti social. Destaquem esse exemplo aqui, pessoal. Ó, toda essa parte aqui. Palavras compostas em que se dobra o S. E aí destaque mini saia e anti social. E ao serem unidas, né, para formar a palavra, nós usamos dois S aí. Nós já vimos isso aqui também lá no processo de formação de palavras. E nós temos aqui, ó, verbos conjugados em pretérito imperfeito do subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele modo que traz dúvida, incerteza. E aí nós temos, ó, também, ó, se eu colhesse aos dois S aqui, se tu colhesses e se ele colhesse, ó. O C aqui, utilizado, traz exatamente essa ideia de dúvida, de incerteza, que o pretérito imperfeito do subjuntivo traz. Eu vou pedir que vocês passem o marcateço aqui em subjuntivo. Faz uma setinha do lado aqui. E anotem para mim. Indica dúvida, incerteza. Ok? Então, vamos lá. Repetindo aqui. Isso aí, eu estou vendo aqui o pessoal sinalizando, para ter atenção aqui, senão vai perder a explicação. Vou repetir, ó. Marca texto em subjuntivo. Aqui ao lado, incerteza, vírgula, dúvida. Que é exatamente o que o modo subjuntivo trabalha aí, que nós já vimos anteriormente. E agora, pessoal, nós temos aí mais uma parte que vai falar exatamente sobre, vou voltar aqui, sobre letra. E agora vocês vão passar para mim, marca texto aqui. Só desligando aqui o microfone. Letra e fonema. Vocês vão passar aqui o marca texto para mim, ó. A palavra letra. E aqui, ó. É a representação gráfica do fonema. Portanto, letra se refere à unidade escrita. Passem o marca texto nessa informação aqui. E ao lado, em fonema. Som da modalidade. Pessoal, só desligando aí, por favor. Aí passa o fonema. Som da modalidade falada. Que pode ser representado por uma ou mais letras. Então, nós vamos destacar aqui, ó. A diferença entre letra e fonema. Tanto que anteriormente, nós anotamos lá na página que fonema é som. Letra é o que eu vou usar a escrita. E o fonema é o som reproduzido. Por essa letra ou mais letras. Depende daquilo que eu estiver analisando. Então, ó. Uma mesma letra pode representar diferentes fonemas. O que que seriam diferentes fonemas? Diferentes sons. Por exemplo, a letra S representa fonemas nas palavras casa. E significa. Parem aqui, ó. Que nós temos aqui a letra S com um som diferente. Lembra que eu falei desse S aqui com som de Z? Por isso que eu tenho que saber letra e fonema. Então, fonema é o que é produzido por letras. E a letra é o recurso gráfico que eu utilizo na minha escrita. Então, nós vamos destacar tudo isso aqui. O que é letra e fonema. E vamos aí ver o último exercício que fecha a nossa pontuação. Depois, eu vou passar as explicações. E aí, amanhã, vocês vão receber todas as orientações do que vocês irão fazer. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos fazer a correção desses exercícios. Então, vamos lá. Esse exercício número 1 aqui, o que é que vocês irão fazer? Eu vou fazer o primeiro junto com vocês de exemplo. E aí, vocês depois vão terminar os outros. E aí, semana que vem, nós vamos fazer a correção. O exercício 1 diz assim. Leia as palavras, assinale as letras que faltam, e depois reescreva-se novamente. Exatamente a nossa ortografia aqui, ó. O S, dois S's, e o S e dílio. Uma dica. Vocês conhecem alguma palavra que começa com dois S's e C e dílio? Claro que não. Então, já fica aí uma dica, tá? Essas duas aqui, ó, nós não utilizamos no início. Inclusive, anotar, marca aqui, ó, nós não usamos no início de palavras. Então, vamos ver aqui. Se o meu espaço é no início, eu já descartei aqui as duas. Qual letra que me sobrou aqui, pessoal? A letra S. Então, eu venho aqui, coloco S, marco um X aqui, e do lado vocês vão usar a palavra semana pra mim. Então, repetindo. S, E, C e C e cedilha, nós não usamos no início de palavras. Então, se o meu espaço já está no início, eu já descarto essas duas. Me sobrou o quê? A letra S. Então, eu vou colocar o S aqui, marcar um X aqui no S, e vou escrever a palavra semana ao lado. E aí, vocês vão fazer isso em todos os exercícios. Agora, cuidado, que aqui vocês têm que observar no meio que tipo de letra vou trazer. Aí, eu tenho que lembrar, né, do que eu já vi escrito, as leituras dessas palavras que já foram feitas. E aí, vocês vão completando aqui, marcando aqui ao lado, escrevendo a palavra. Nós fizemos com o S aqui, X aqui, e a palavra semana do lado, ok? Então, vocês vão ver exatamente aí todo o exercício da página 35. Eu não coloquei a palavra aqui, que é só pra vocês lembrarem aqui como que faz o exercício. Então, continuando lá na página 36, um outro exercício, ó, seguindo a mesma linha de raciocínio, ó. Vocês vão completar as palavras com uma dessas letras, lembrando já de uma regrinha, né, que foi colocada aqui, ó, que é S, a cedilha nunca no início, sempre no meio, né, no final. E vocês vão olhar cada uma delas e vão aí colocando as letras que vão serem corretas. Se qualquer coisa tiver, por exemplo, alguma dúvida, lembra de uma das dicas lá? O uso do dicionário. Então, aí, vocês podem consultá-lo também para confirmar a ortografia das palavras. O que eu acho aqui? Nós temos o caça-palavras. Aqui, ó, o caça-palavras tem uma dica e eu queria que vocês passassem o marca-texto. Ele quer a palavra com S e SS. Então, aqui, não é para marcar nada com C, esse dia, ele não pediu. Então, marquem aqui, ó, encontre as palavras com S e SS. Pode estar na horizontal, que é deitada, ou na vertical, que é em pé. Na dúvida, não usem marca-texto. Esperem fazermos a expressão para que não fique depois, né, você com o exercício errado, e para apagar a marca-texto, usem o lápis, certo? Que o exercício está pedindo apenas com S e SS. O exercício baixo, aí na página 36, vocês estão com o caderno na mão, vocês estão vendo dois quadrinhos aí. O quadrinho da esquerda com S e o quadrinho da esquerda com dois S. O que vocês vão fazer logo em seguida? Assim que vocês identificarem todas as palavras, no caça-palavras, vocês vão separá-las em dois grupos. Do lado esquerdo, todas as palavras que vocês encontraram com S e do lado direito, todas as palavras com dois S. Mas primeiro, encontrem aqui e depois escrevam embaixo, certo? Professora, mas, por exemplo, e se eu encontrar apenas duas com S, quatro com SS? Não tem problema. Você tem que identificar para mim no caça-palavras e escrevê-las logo abaixo aí. Então, aqui nós já vimos a página 35, a 36 e olhem só agora a página 37, o exercício número 4. Eu também não coloquei todo aqui, peguei uma parte do exercício e nós vamos verificar que ele já nos trouxe um exemplo. Todas essas palavras aqui são verbos. Reparem que ele já trouxe isso no enunciado. E agora eu vou trabalhar um substantivo derivado, ou seja, ou seja, de um verbo, eu vou criar um substantivo. Lembrando que derivado é aquilo que vem de uma outra palavra. Então, nós temos aqui, o verbo ceder, e ao ser transformado num substantivo, olha a letra que nós utilizamos aqui, os dois S, certo? Seção. Reparem que vocês já devem ter visto essa palavra aqui, seção com S no início. Isso quer dizer que existe também na língua portuguesa essa palavra. Essa seção com S lá no início, dois S depois, é a seção, por exemplo, quando nós vamos ao cinema, assistimos a um filme. Então, a seção que passa lá no cinema do filme que eu quero assistir, ela é escrita com S aqui no início também. Certo? Então, aqui não tem nada errado, porque existe essa grafia também. Seção com C no início e com S no início. Por quê? Essa seção aqui veio do verbo ceder, certo? Por isso que ela foi iniciada com C. Então, nós vamos fazer juntos aqui a primeira palavra. Todo mundo com lápis aí na mão. Se eu tenho com Ceder e vou criar aqui um substantivo derivado, eu vou mexer na terminação aqui, ó. E aí, o que nós vamos fazer? Você quer perguntar alguma coisa, Daniela? Está com alguma dúvida? Posso continuar, então? Oi, tia. Oi. Pode falar, Daniela. Foi sem querer, tia. Ah, tudo bem, então. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo com lápis na mão aí. Nós vamos fazer a primeira palavra juntos aqui. Conceder é o meu verbo. Eu vou criar um substantivo derivado aqui. Tenho um modelo de referência. Se eu tenho um modelo de referência, eu vou ter que observar exatamente aí como que esse modelo foi utilizado. Vocês vão escrever para mim, então, a palavra concessão. Ou seja, essa primeira parte aqui, ó, vocês vão escrever do mesmo jeito, ó. Con-ce... Isso aí, ó. O Davi já até colocou ali. O que nós vamos acrescentar no final? Os dois S's, o A, o O e o tio. Escrevam aqui para mim, então. Con-ce-ção. Lembrando que a primeira parte da palavra fica igual, hein, pessoal? O D vai ser retirado, que é a terminação do verbo. E aí, ó, já tem um monte de gente sinalizando aí como que se escreve aqui ao lado, ó. Con-ce-ção. Vamos aproveitar e fazer o de baixo? Alguém coloca aí para mim. Como que ficaria agredir, pessoal, aqui do lado? A agressão. Só que tem que ter cuidado onde coloca o tio, tá, pessoal? Não pode deixar de colocar o tio. O tio é no A, ó. Observem aqui no exemplo, ó. Está vendo? Vocês vão seguir o mesmo modelo em torno. Então, vamos lá. Concessão e agressão. Mamão com açúcar esse exercício, hein? Lembrando que o tio é no A, certo? E aí, vocês vão fazer para mim todos os exercícios. Mas eu vou pegar uma palavra aqui. Deixe-me verificar. Eu acho que eu não coloquei. Ah, tem ela aqui. Vamos dar um pulinho para classificar? Vamos ver agora se vocês estão antenados aí. Aqui eu tenho um modelo de referência com dois S. Só que agora, a minha palavra é classificar. É o meu verbo. Como que nós escreveríamos aqui, gente, do lado de classificar o substantivo derivado? Ah, tem gente que pegou rápido aí, ó. Ó, já tem gente me perguntando. Todas vão ser escritas com dois S? Claro que não. Classificação, pessoal. Como que eu escrevo no final? Isso aí, ó. Tem um monte de gente já sinalizando aí, ó. Com C cedilha. Então, ó. Classificação. Com C cedilha. Não é, professora, mas o exemplo não está com dois S? Sim, gente. Aqui foi um modelo. Aí vem o quê? A minha atenção na leitura. Não é porque o modelo está com dois S, todas as palavras que eu vou colocar aqui vão ser com dois S? Vamos pegar aqui, ó. Importar. Importar vai seguir qual modelo? De sessão ou de classificação? O que nós vamos colocar aqui do lado de importar? Vai virar importação. Isso aí, ó. Um monte de gente já colocou. Importação é com C cedilha. Aí, inclusive, matando a saudade, já dá certo aqui, ó. No concessão, classificação e importação. Que vocês já sabem que são corretas aí. Concessão com dois S, classificação com C cedilha e importação também com C cedilha. Aí, o restante, vocês vão fazer depois. Nós vamos fazer a correção. Ah, e agressão também. Obrigada aí por me lembrarem. Agressão com dois S também. Mamão com açúcar, hein? E aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Nós temos aqui, então, lá na página 37, que eu não coloquei, um textozinho. E lá na página 38 também, vocês têm mais alguns exercícios. colocando aí exatamente a questão da ortografia. Vamos alcoolir lá na página 38 agora. Vocês têm um outro exercício que segue os modelos dos anteriores. E vocês vão usar S, S, S ou C cedilha nas palavras. Vamos fazer a primeira juntas aí. Nós temos um espaço no meio. E aí, que palavra que nós vamos formar aí? Maçã. Maçã é escrito com que letra, hein? S, S, S ou C cedilha? C cedilha. Então, coloquem aí pra mim, por favor, na palavra maçã e já dá um certinho aí a caneta. Fácil também, né? Aí vocês vão olhar todas as outras e vão verificar quais dessas letras vocês vão colocar no espaço aí pra mim pra formar a palavra certinha na ortografia. Nesse exercício também, vocês viram embaixo que tem três quadros. C cedilha, S, S, S. Quando vocês completarem todas as letras lá em cima, vocês vão separar as palavras pra mim nos três grupos. Então, primeiro eu faço em cima, depois eu preencho embaixo. E aí vocês completem. Pode ser uma embaixo da outra ou uma ao lado da outra, separada por B. E o exercício 7, vocês vão analisar pra mim da letra A até a letra E e vão observar qual é a letra que apresenta uma das palavras que não está correta. Então, vocês vão ter aí grupos em que todas foram escutadas corretamente com a ortografia que nós conhecemos e vocês vão achar aí pra mim uma alternativa em que uma dessas palavras não está correta. E aí vocês vão sinalizar pra mim qual é essa palavra. Então, vamos recapitular o que nós vimos aqui. ortografia está ligado à grafia e grafia é escrita. A ortografia que nós estamos vendo agora são de letras sem cedilha, S e SS. Uma dica. Não iniciamos palavras com S e S ou com cedilha na língua portuguesa. Então, essas duas letras eu não posso colocar no início de uma palavra. Então, já é uma dica aí. E nós temos que ter também o hábito da leitura. Porque quando eu leio mais, eu começo a ter contato com as palavras e aí fica o quê? Mais fácil pra mim na hora de escrever. Com certeza eu vou ter menos dúvidas em relação à escrita. Outra, se eu estiver fazendo um exercício onde o uso do dicionário é permitido e eu estou com dúvida na escrita, eu consulto o dicionário. Inclusive, pessoal, eu conheço algumas pessoas que têm dificuldades em usar o dicionário porque na hora de procurar a palavra se perdem lá. Vocês já devem, quem sabe, usar o dicionário corretamente como é o caso de vocês. O que acontece? Nós olhamos lá a ordem das letras exatamente pra você ir direto na página que você precisa consultar. Então, o dicionário também nos orienta nesse sentido da escrita. Não somente pra consultarmos o significado das palavras. Então, vocês vão fazer todos esses exercícios e aí na próxima semana nós vamos fazer a correção do caderno de atividades aí. Certo, pessoal?